Música Vereador Renan Santos teve moção de repúdio aprovada em plenário contra o corte de verbas federais à educação. Vereador, a educação perde uma vez mais? Pois é, nós fomos surpreendidos com o governo divulgando que é contingenciar, ou seja, bloquear parte dos recursos. Primeiro no primeiro momento das universidades públicas e depois nós descobrimos que é de toda a educação, cerca de 30% do recurso da educação bloqueados. Nós achamos, sabemos que o país passa por um momento difícil econômico, mas achamos que educação, saúde e segurança pública são temas essenciais. Portanto, um país só se torna desenvolvido, um país soberano, com investimento na educação. Na contramão do anúncio de contingenciamento na educação, o governo anunciou cerca de 40 milhões de reais de publicidade para apresentar a nova Previdência. Então, a nossa opinião, Sorocaba manifesta contrário à sua opinião, à opinião do governo federal. Então, foi aprovada aqui na Câmara por maioria dos votos, quase que unanimidade. Portanto, o Congresso Nacional, o Presidente da República e o Ministro da Educação serão notificados que a opinião do povo sorocabano é contrária aos cortes da educação. Obrigado, vereador. Anderson Santos para o Boletim da TV Câmara Sorocaba. Legenda Adriana Zanotto